Todo mundo acompanhou o drama, está acompanhando o drama do comentarista Caio Ribeiro. Mas uma triste notícia chegou a respeito dele, sobre a família e da forma como ele está lutando contra essa doença. Vamos explicar tudo para você. Antes, aquele recado rápido. Esse aqui é o TV News Noir. Para você se inscrever aqui é rápido e fácil. Basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição. Então, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão para você que está aí do outro lado. Caio Ribeiro enfrentando um câncer. Ele deu uma entrevista importante. A gente vai falar sobre isso. A matéria publicada pelo site da revista Contigo. Em que o Caio diz o seguinte, gente. Que ele contou primeiro para o pai e para a esposa que estava enfrentando esse câncer. Mas que não teve a mesma coragem quando foi para contar isso para os filhos. Ele disse que ele e os filhos são muito grudados. E que quando chegou esse momento, que é muito importante que ele não teve essa coragem. Lembrando que o Caio Ribeiro está passando pela quimioterapia. E a gente, claro, deseja que ele fique 100% bem. Já, já está todo mundo orando. Se Deus quiser, já deu tudo certo. Eu te encontro na próxima conexão.